Ele falando desculpa, que fofo. Ai, tudo que o Pupô faz, você fica falando fofo, fofo. Eu posso aqui me desdobrar, virar três pessoas que vocês ficam, ai, viado. Aí o Pupô fala uma coisa, você fica, ai, que fofo, olha como vocês são. Eita, dois meses com o maior te amo, batata. Eita, Thay, obrigado, meu amor. Obrigado, Thay, tamo junto. Eu tava te encurralando, tu fugiu, fila da puta. Ô, desculpe. Eu tava te encurralando, tu fugiu, fila da puta. Ô, desculpe. Ai, ele foi fofo mesmo, meu Deus. Ô, desculpe. Ô, desculpe. Ô, desculpe. Ô, desculpe. Ô, desculpe. Nossa, galera. Ô, desculpe. Mano, ele me lembra muito o Shunin. Que pô é essa? Eu vou bater na raiva. Ele é muito fofo, né, Thay? Ele é muito fofo.